Olá, seja bem-vindo ao último videocast da série sobre guias práticos para emissão de títulos verdes da Climate Bonds Initiative. Meu nome é Mariana Caminha, eu sou Red de Comunicação Regional da CBI e hoje nós vamos tratar aqui de emissões de títulos verdes para energia solar. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu gostaria de lembrar que esses guias já estão disponíveis para download gratuito no site da CBI, www.climatebonds.net. Ao todo são seis guias práticos, agricultura, pecuária, floresta, energia solar, bioenergia e transporte. Podem ir lá no site da CBI, já baixar o seu guia e entender mais sobre o processo de certificação de títulos verdes para esses setores. Agora sim, vamos ao nosso convidado de hoje para falar sobre energia solar. Eu trouxe aqui o João Pedro Estefanon, que é gerente de operações estruturadas e finanças sustentáveis do Cicred. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui representando o Cicred. Bom, vamos começar. Vamos lá, né? João, explica a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que é o Cicred? Explica para a gente o que é o Cicred. Bom, o Cicred é um sistema cooperativo, né? Então, uma instituição financeira cooperativa. A gente tem mais de 100 cooperativas de crédito filiadas ao Cicred, então, e temos agências por todo o Brasil. A atuação do Cicred é parecida com a atuação de um banco comercial mesmo, mas tem algumas diferenças básicas de uma cooperativa para um banco. A cooperativa é uma sociedade de pessoas e não de capital, tá? Então, os próprios clientes, como se chama no banco, no caso das cooperativas, são associados. Então, todo mundo que tem conta se torna um sócio do Cicred, recebe parte do resultado. O Cicred é bem focado no desenvolvimento das comunidades onde atua, tá? Então, ele é bastante inserido fisicamente nas comunidades, em todas as cidades que está presente. Então, é importante para a gente essa presença física, mas também o Cicred passa por uma transformação digital. Então, a ideia é atuar tanto na parte física mesmo, de relacionamento, quanto na parte digital, né? E de tudo que está acontecendo de revolução no mundo das finanças. E vocês, recentemente, eu digo, nos últimos... Porque o Cicred já tem quantos anos? 60 anos? É, a gente tem cooperativas no sistema que já tem mais de 100 anos. Uau! E, recentemente, vocês abraçaram mesmo a questão da sustentabilidade, né? Como é que... Primeiramente, por quê? Por que que vocês viram essa necessidade? E como é que esse braço do Cicred se desenvolveu aí ao longo dos últimos 10 anos? Bom, assim, para o Cicred, eu vejo como mais natural essa questão de sustentabilidade, de ESG, que o mercado financeiro começou a adotar mais recentemente. O próprio cooperativismo, ele tem bastante ligações com o modo sustentável de atuar. Então, no momento que você está inserido na comunidade, você não pode ter uma atuação que vá prejudicar a própria comunidade em prol do teu lucro. Então, o Cicred já atua dessa forma, as cooperativas já atuam dessa forma. Então, foi bem natural para o Cicred desenvolver uma estratégia de sustentabilidade ao longo dos últimos anos, que fosse bem robusta, né? E fosse referência também. O Cicred tem uma fundação muito forte, tem uma área de risco socioambiental bastante forte também. E, claro, mais recentemente, essa parte de finanças sustentáveis mesmo começou a crescer. Então, é a área onde eu atuo. E o Cicred adicionou, então, esse vértice na sua estratégia de sustentabilidade. E aí começaram as emissões, né? E aí começaram as emissões. Então, algumas dessas emissões são verdes, outras não são verdes, né? E essa emissão da qual eu queria falar aqui mais profundamente hoje é a emissão que foi certificada pela CBI de 120 milhões de dólares, que foi em 2021 para a energia solar. Então, ela foi certificada de acordo com os critérios de energia solar da CBI. Primeiramente, eu queria saber, como é que foi a experiência dessa emissão particularmente? E como você avalia os resultados dessa emissão? Acho que eu vou voltar um pouquinho, assim. O Cicred, ele é participante do Pacto Global da ONU. Então, a gente tem o propósito de seguir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A partir disso, entrando no mercado de finanças sustentáveis. Então, em 2019, a gente iniciou com um parceiro, com uma instituição financeira de desenvolvimento, que inclusive é um dos membros fundadores da CBI, por coincidência. A gente iniciou a nossa primeira operação para a energia solar. Então, na época, em 2019, era uma carteira menor dentro do Cicred, mas que a gente tinha grande interesse em incentivar e em desenvolver. Então, a gente realizou essa primeira operação em 2019 com essa instituição. Em 2020, a gente realizou uma segunda operação com uma outra entidade também de desenvolvimento, uma agência de desenvolvimento japonesa. E a terceira operação, então, é essa que tu mencionaste. Então, a gente teve um caminho já a seguir antes disso. Nessa terceira, então, a gente sentiu que a gente estava pronto para realmente colocar um selo na operação. Então, todas as anteriores tinham sido destinadas para a energia solar, mas não tinham aquela validação externa. E nos recomendaram, então, a CBI pelo reconhecimento internacional. Então, para a gente foi bastante interessante o processo de realmente colocar em prática, em termos de fazer todos os passos que a certificação exigia, e colocar em prática tudo que a gente já vinha aprendendo dentro dos últimos anos. Das últimas emissões, né? Que não tinha também sido certificada, mas já tinha dado para vocês a experiência da emissão, né? Exatamente. E qual foi a diferença na prática que vocês perceberam de uma emissão certificada para uma emissão não certificada? Bom, em termos de reconhecimento, a diferença é bem grande, assim, a certificação da CBI nos abriu algumas portas. Então, depois eu vou comentar sobre o que se seguiu depois, né? Mas, assim, antes, durante o processo, não tem um alongamento muito grande no tempo que demora para realizar a operação, até porque essas operações sustentáveis, elas já têm um tempo maior de duração, né? Então, tem várias etapas que tu tem que cumprir, e a certificação, ela acaba entrando no processo natural, acaba acontecendo de forma concomitante. Então, não é algo que vai adicionar muito tempo, não vai adicionar muito mais morosidade à operação, nada disso. É mais a questão de tu realmente estar preparado e ser orientado o suficiente dos passos que tu tem que seguir. Então, no nosso caso, como as nossas emissões, elas foram com entidades de desenvolvimento multilaterais, essas entidades têm o propósito não só de emprestar recursos, mas também de repassar as melhores práticas para os seus parceiros, né? Então, a gente já vinha recebendo todas as assistências técnicas, então, todo esse desenvolvimento que elas fazem com os parceiros, e isso foi muito importante para a gente já conseguir se sentir preparado e adicionar mais essa etapa de verificação da CBI dentro da operação. Então, para tu ter uma ideia, dentro de uma dessas assistências técnicas, então, a gente desenvolveu uma ferramenta que calcula o impacto climático da nossa carteira de energia solar, então, a gente passou a conseguir medir exatamente quantas toneladas de CO2 foram reduzidas, foi reduzida a emissão na atmosfera. A gente modificou o nosso próprio sistema de crédito para adicionar alguns campos para o pessoal lá na ponta, nas agências, preencherem na hora que estão concedendo o crédito, para que a gente pudesse fazer esse cálculo. E aí, tudo isso foi essencial para a gente conseguir a certificação da CBI, né? E esses campos adicionais, essa mudança no sistema, o que pode ser considerado uma burocracia a mais, ou um trabalho a mais, para a gente, como fazia parte do nosso propósito mesmo, foi, na verdade, um sucesso e foi algo que o sistema realmente incorporou e o Cicred passou a adotar como prática para essas operações de energia solar. E os recursos dessa emissão, em particular, elas foram destinadas, qual foi o destino desses recursos e já dá para ver algum resultado desses beneficiados? Sim, vou falar da carteira como um todo, mas adiantando todos os 120 milhões de dólares já foram destinados a operações, tá? Tanto refinanciamentos quanto novas operações. Na nossa carteira solar, a gente divide o público, né? Os tomadores do crédito em três públicos diferentes. Então, são pessoas físicas, que é um pouco mais da metade da carteira. Pessoas jurídicas, que no caso do Cicred são micro e pequenas empresas, que é em torno de 26%, se eu não me engano, e o agro, né? Que o Cicred é muito forte. Então, a gente tem uma linha especial de financiamento para a energia solar pro agro, com condições diferenciadas, e aproximadamente 20% da nossa carteira de energia solar foi para clientes do segmento agro. É, é muito interessante essa questão do agro. A gente, até o primeiro podcast que a gente gravou aqui nessa série foi sobre o agro, né? E você consegue, ao longo desses anos, consegue ver um avanço na mentalidade sustentável do agro brasileiro? Como é que vocês veem esse desenvolvimento? Com certeza, sim. Falando de dentro do sistema Cicred, a gente tem algumas linhas que são governamentais mesmo, que o Cicred é um dos principais repassadores de recursos. Então, a gente tem a linha do programa ABC, que é a agricultura de baixo carbono. A gente tem o Pronaf, para a agricultura familiar. Então, tem várias linhas que realmente elas têm alguns caráteres, têm um caráter social e também ambiental dentro do agro. E como eu mencionei, dentro do Cicred, a gente tem uma área de risco socioambiental bem forte. Então, toda a nossa atuação dentro do agro, ela é mapeada para que não haja nenhuma concessão que vai ocorrer depois um desmatamento ou nada desse tipo. Então, eu vejo, sim, avançando. Parte vem da regulação, parte vem de demanda da própria sociedade. E o Cicred, ele é um parceiro do agro e ele vai ser também um parceiro de um agro mais sustentável. A gente tem uma capacidade de... Um potencial de energia solar muito grande no Brasil. Muito grande. E, na verdade, é um dos setores mais financiados no mundo inteiro. Mas a gente sempre acredita que pode mais. Mas por que, às vezes... Qual é o entrave, às vezes, para quem está mais perto dessa oportunidade de financiamento? Você acha que está faltando um pouco mais de educação? Ou existe mesmo uma dificuldade de entender o processo? Ou as pessoas acham o processo muito difícil ou oneroso? Como é que vocês avaliam isso? E como que quebra, né? Como é que quebra isso? Eu acho que sim. Tem um pouco, talvez, de falta de entendimento dos benefícios. E pode passar pela falta de alguém que consiga explicar esses benefícios. Então, como o Cicred, ele atua de forma bem próxima com os cooperados. Então, o próprio gerente na agência, ele consegue explicar e consegue mostrar. Às vezes, ele tem na casa dele mesmo. Às vezes, ele conhece um ou outro cooperado que já instalou os painéis solares. Ele leva o associado para conhecer. Então, é uma atitude um pouco diferente. A gente tem também bastante integradores, que são as empresas que fazem instalação, que atuam com o Cicred como parceiro. Então, eles também nos ajudam nessa parte de venda mesmo, de explicar os benefícios, mostrar o relatório com a parte financeira e tudo certinho. O Cicred, ele tem uma carteira de energia solar que vem crescendo muito. Então, do primeiro semestre agora de 2022, pegar 12 meses para trás, o crescimento foi mais de 60%. Eu estava vendo isso. Eu dei uma olhada no site, eu fiquei impressionada com esse aumento. Porque foi um aumento muito grande do ano passado para cá. Isso, pegando dados agora mais recentes desse primeiro semestre de 2022, a gente tem uma carteira de mais de 5 bilhões de reais em energia solar. E são operações pequenas, não são grandes. São várias pequenas, né? Exatamente. A gente tem mais de 110 mil operações em carteira de energia solar. Então, é bastante gente impactada mesmo. Eu vejo como, como tu comentaste, a energia renovável é uma linha bastante financiada dentro do mundo IST. Talvez o Brasil esteja um pouco atrás de outros países nessa questão de entendimento dos benefícios. Mas eu acho que isso é questão de pouco tempo, até cada vez mais. O Cicred, com certeza, vai continuar expandindo essa carteira e também outras linhas sociais e ambientais. Mas também outros players, com certeza, vão dar foco nisso, mas tendo mais tarde. E vocês têm associados hoje, acho que todos os estados, né? Em todos os estados, sim. Nessa parte de energia solar, qual é o destaque? Tem algum estado que tenha mais destaque do que o outro ou está bem equilibrado? A gente atua com cinco, a gente tem mais de 100 cooperativas singulares dentro do sistema. A gente atua com cinco centrais, que são meio que hubs regionais de cooperativas. E, assim, o Cicred, ele é bem forte. Ele iniciou na região sul do país. Então, a gente tem algumas cooperativas, principalmente na cidade de Nova Petrópolis, onde tem a cooperativa Cicred Pioneira, que é a primeira cooperativa da América Latina. Ela é bem forte no financiamento de energia solar. A gente tem uma cooperativa no Mato Grosso do Sul, que é muito forte também. Outras no estado do Paraná. Então, ele acaba sendo bastante pulverizado dentro do território nacional, até porque a própria atividade do Cicred é assim, né? São várias pequenas operações, vários pequenos relacionamentos por todo o país. Eu até, eu acho que eu esqueci de mencionar aqui, mas essa certificação, inclusive, de 2021, foi a primeira no mundo, se eu não me engano, de uma cooperativa, né? E, dentro da contrapartida dessa certificação, existem relatórios, enfim, contas a pagar, né? Contas a prestar. Vocês já estão nesse passo de emitir um relatório, de, enfim, mostrar que aqueles recursos realmente estão sendo destinados para uma carteira verde? Como é que vocês estão nesse sentido? Não só para essa operação, então, algumas outras operações verdes e sociais que a gente fez também tem essa parte do contas a pagar, até por isso que eu gosto de frisar que é importante que o próprio propósito da empresa esteja alinhado com a questão sustentável, porque se tu for fazer só porque é tendência ou talvez conseguir uma redução no preço de captação, não vai valer a pena todo o caminho que tu tem que percorrer. Então, a gente já está acostumado a fazer esses reportes. No caso da operação com a EFC, a gente já está desenvolvendo internamente o reporte com as operações, todas as operações financiadas, que são milhares. Então, é algo que a gente vai fazer continuamente, como a gente está sempre fazendo novas emissões. Então, já estamos acostumados e faz parte do processo. E é bom que tenha, até para os investidores e para a sociedade realmente conseguirem ver o impacto de tudo isso que está sendo direcionado para o segmento de ESG. Eu acho que você está certíssimo, porque quando a gente teve aquele boom do ESG, muitas empresas começaram a delegar, ah, essa parte aí fica para o pessoal de marketing, fica para o setor de sustentabilidade. Só que hoje, a gente sabe que desenvolvimento sustentável é algo que engloba tudo, né? Tudo tem um impacto. Então, eu acho que o Secred está no caminho certo no sentido de, como você disse, faz parte do DNA da empresa. A sustentabilidade. Então, é algo que impacta todas as operações, o dia a dia de vocês. Inclusive, vocês têm matriz solar, né? Fala um pouquinho sobre esse parque solar que vocês têm. Acho que é Mato Grosso ou é... Isso, exatamente, nós temos. Então, a gente tem uma própria redução da emissão de CO2 interna. A emissão que o Secred faz de escopo 1 e 2, né? Que são da nossa própria estrutura e da energia que a gente compra. A gente também mitiga via investimento em alguns projetos. Então, todo ano o Secred investe em projetos para neutralizar as suas emissões. Então, é como tu comentou, é uma atitude da empresa como um todo. Tu não pode pegar só algumas pessoas e dizer... Bom, vocês vão ser responsáveis pela sustentabilidade aqui na empresa. Então, façam o possível para que a gente seja visto como dentro do mundo IST. Não, não é assim que funciona. Então, eu venho da área de finanças corporativas. Então, a gente absorveu isso. Tem pessoal de marketing, pessoal de risco, pessoal de diversas áreas dentro da empresa. Que também cada um absorve a sua parte. Então, é a empresa como um todo que tem que evoluir nesse sentido. Não, perfeito. Agora, João, vamos ao que interessa. Que a gente quer saber quando é que vai ter outra emissão certificada. Tem alguma coisa aí no Pipeline que você possa dar uma palhinha para a gente? Como é que está aí a perspectiva de vocês para futuras emissões verdes? Olha, haverá nova sim, mas vou te dizer que já tivemos. Então, a partir dessa emissão certificada pela CBI com o EFC, a gente fez uma emissão de um green bond privado, então no mercado americano. Depois disso, esse crede, ele emitiu a primeira letra financeira sustentável do Brasil. Então, foi uma emissão pública, com diversos investidores aqui dentro do Brasil. E, claro, não foi a única razão, mas com certeza a própria certificação da CBI nos deu reconhecimento que a gente precisava para também alçar esses outros passos além. E a gente, com certeza, não vai parar por aqui. A energia solar foi o catalisador inicial, mas a gente já desenvolveu um framework, que é um documento onde a gente comenta onde é que a gente quer que sejam alocados os investimentos sustentáveis do CICRED. E também comento como é que a gente vai reportar isso. Então, esse nosso framework, ele tem diversas linhas, tanto verdes quanto sociais. E, bom, a gente vai, com certeza, manter a parceria com a CBI para ver em que outros tipos de linha a gente consegue adicionar uma certificação. Porque a ideia não é parar na primeira, com certeza, o CICRED quer ser referência nacional no mercado de finanças sustentáveis. É isso que a gente quer. E a gente está aqui, né? E eu queria muito te agradecer a presença nesse último podcast. Acho que encerramos com chave de ouro. E queria agradecer também a nossa audiência. Muito obrigada por acompanhar aqui a nossa série de seis podcasts sobre os guias práticos para emissões de títulos verdes. Nós reforçamos que esses guias estão disponíveis gratuitamente no site da CBI, www.climatebonds.net. E agradeço novamente, João. Sucesso para vocês. Esperamos novas emissões do CICRED. E muito obrigada pela sua companhia também. Até a próxima.